Estou devendo algum vídeo? Ou não? Não, né? Aquele último vídeo eu consegui dar a vocês? Aquele último vídeo? Consegui entregar para todo mundo? Ou não? Professor, eu acho que... ...relacionado a parte das organelas. Então, toda aquela parte de retículo endoplasmático liso, rugoso, perdão, rugoso, liso e complexo de gulgem, a gente vai... Eu vou refazer isso, perdão, a gente vai fazer esses exercícios juntos. Tá legal? Tranquilo? Então, a gente vai começar a fazer alguns exercícios correlacionados com isso aí. Tá bom? Na quarta-feira agora, essa próxima quarta, eu vou trazer para vocês alguns exercícios. Então, vou... Deixa eu só aceitar aqui o tamanho aqui, peraí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enviar para vocês alguns exercícios na quarta-feira, o que vocês vão fazer. Quando chegar a noite, a gente vai corrigir junto. Tá legal? Tranquilo? Daquele jeitinho que vocês gostam de anatomia? Então, eu vou começar a fazer isso aí com vocês. Tá bom? Legal? Beleza? Ó. Vamos aqui, né? Primeira questão. Tá? Deixa eu só colocar aqui para a gente aqui. Deixa eu fechar aqui os anúncios aqui, chato pra caramba aqui. Vamos lá. Ó. Confirma aí para mim aí se você vai... Vai ver ou não. Calma aí. Peraí, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá um guio. Tá. Ó. Confirma para mim aí se está aparecendo para vocês. Está aparecendo aí para todo mundo aí? Tá. Beleza. Então, ó. Vamos fazendo aqui. Tá. Vamos lá. Ó. UFC, né? CE, né? Vamos lá. Ó. Sei lá. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Primeira questão, ó. A... Epa. A síntese de lipídios ocorre no... Dois pontos. Complexo de Golgin. Mitocôndrias. Citoesqueleto. Retículo endoplasmático rugoso. Ou retículo endoplasmático liso. E aí? A síntese de lipídio. É a formação de lipídios. E aí? Ocorre aonde? Que local ali das organelas do citoplasma vai ocorrer isso aí? Em que local? E aí? Quem acha aí? Qual local vai acontecer a síntese de lipídios? Em que lugar da célula acontece? E aí? Outra C. Citoesqueleto. Tem certeza? Tem certeza? E aí? Letra E. Vamos lá? Ó. Vamos fazer de aqui junto aqui. Isso aqui a gente tem que lembrar. Letra D. Ih, o pessoal tá indeciso. Tá dando letra D, letra E. Tá tudo nisso aqui, né? Da C até E. Vamos lá. Vamos lembrar disso aí. Isso aqui é mole. Isso aqui não tem muito mistério, não. Vamos começar aqui falando aqui por parte, ó. Vamos lá. Vamos pra primeira aqui, complexo de Golgin. Quem é o complexo de Golgin? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem de maneira aqui pra mostrar pra gente. Rapidinho. Pera aí, ó. Ih, eu falo de trava, ó. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui da Gal. Ah, tá bom. Isso aqui tá ótimo. Ó, mostra aqui pra gente aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu parar aqui. Uma guia do Google. Uma guia. Ó. Então, ó. O que tá aparecendo aqui pra gente aqui é a imagem, certo? Tá vendo aqui? Beleza? Tranquilo? Tá aparecendo aí pra vocês. Tá? Tá. Quem a gente tem aqui bem aqui no centro? No centro aqui a gente tem o núcleo, né? No interior do núcleo a gente tem o nucleolo, né? E aí, o que que vai acontecer? Parte aqui dos ribossomos, né? Eles são produzidos no nucleolo, certo? Pequenas e grandes partículas são produzidas aqui. Alguns são liberados no citoplasma e outros vão ficar o quê? Ancorados, né? Na superfície dessa organela aqui que é proveniente da membrana que reveste o núcleo. A gente chama o quê? De membrana nuclear. Esse camarada aqui é quem? É o complexo? É o complexo, não, perdão. É o retículo endoplasmático o quê? Rugoso. Não é isso? Então, esse maluco aqui, ó, que é proveniente, a gente chama ele de retículo endoplasmático rugoso. O quê que acontece nessa aqui? Após a gente ter esse retículo endoplasmático aqui rugoso, né? A gente vai ter uns em formato de tubos, que a gente chama de retículo endoplasmático liso. E, né, fazendo a derivação aqui, né, desse retículo endoplasmático, quem a gente vai ter? A gente vai ter justamente o complexo de Gauss, né? O complexo de Gauss, qual é a função dele? A função dele é justamente o quê? Fazer... Cadê? Deixa eu ver se eu peguei outra imagem que eu peguei, ó. Cadê onde ele está? Aqui, ó. Beleza, está aqui. Esse verde aqui onde está a setinha. Então, o quê que ele tem a função? Ele tem a função justamente de vesicular aquelas enzimas ali produzidas pelo retículo endoplasmático. Então, a função dele é transformar aquilo, né, empacotar. Melhor dizendo, pra quê? Pra facilitar no transporte. Essa é a função dele. Então, ali a gente vai ter vesículas secretoras, vesículas de transporte, entre outros tipos. Essa é a função do complexo de Gauss. O complexo de Gauss, ele não vai fabricar nada. Certo? Quem vai fazer a fabricação é quem? É o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. São os dois aqui que vai fazer a síntese, tanto de proteína como de lipídio. A diferença é que no retículo endoplasmático rugoso, como eu tenho ribossomos aqui ancorados à superfície dele, ele facilita o quê? Ele facilita a síntese de determinadas proteínas, né? Então, ele facilita justamente isso aqui. Já o retículo endoplasmático liso, ele tem a ausência de ribossomos, por isso que ele é liso. Então, o que que acontece? Eu não tenho aqui a síntese proteica, mas eu vou ter o quê? Enzimas que eu consigo degradar o quê? Eu consigo degradar justamente o quê? Lipídios. Então, o local onde vai acontecer, o local onde acontece a quebra, né? Ou formação de lipídios, não é no complexo de Gauss. No complexo de Gauss, a função dele é só empacotamento. Facilita ali no transporte ali daquelas substâncias. O único camarada que ele tem a função de fazer síntese de lipídios é quem? É o retículo endoplasmático liso. É o único aqui que ele vai fazer. Além da síntese de lipídios, o que que ele pode fazer? Ele também vai sintetizar o quê? Hormônios. Então, testosterona ele consegue sintetizar. Ele também consegue sintetizar o quê? O que é estrógeno, né? O estrogênio, né? Alguns hormônios aqui, masculinos e femininos, que ele consegue fazer essa síntese. Além também do quê? A gente fazer a síntese de fármacos. Então, os retículos endoplasmáticos lisos na célula lá, opa, na célula lá, lá, na célula hepática, né? Eu consigo fazer a degradação desses caras. Então, a síntese proteica é nesse camarada aqui. Perdão, a síntese lipídica. Agora, se fosse aqui, em vez de lipídio, proteína, aí quem você ia marcar? Retículo endoplasmático rugoso. Tudo bem? O rugoso é proteína. E o liso é quem? É lipídio. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Show? Agora, complexo de Golgi, ele não vai sintetizar nada. Ele só vai fazer o quê? O empacotamento. Ele tem a função de vesicular aquelas substâncias produzidas nessas organelas. Nas mitocôndrias, eu não tenho síntese, não tenho fabricação, muito pelo contrário. O que acontece aqui é um catabolismo, para gerar o quê? Energia para a minha célula. Também a gente chama o quê? De respiração celular. Respiração celular, né? Como é que se fala? Metabolismo, todas essas coisas, tudo é gerado ali dentro dessa organela. Então, aqui, ó, também está ali o quê? Errado. Citoesqueleto. Citoesqueleto não faz síntese de lipídio. Eu até fiz até um... Eu até fiz, como é que se fala? Eu expliquei para vocês, né? Eu coloquei um aro ali de uma bicicleta, explicando para você o que é um citoesqueleto. O que é um citoesqueleto? Está aqui, ó. Vou relembrar. Só passar aqui para vocês. Ó. Cadê? Vamos sempre arrasar aqui. Peraí. Aqui, ó. Isso aqui que é um citoesqueleto, ó. O que eu tenho aqui? Está tranquilo. Tá? Está tranquilo. Então, ó. Só vou colocar isso aqui. Eu vou te dar atenção melhor. Peraí rapidinho. Só para não perder aqui. Então, ó. O que acontece nisso aqui, ó. Isso aqui é o citoesqueleto. Citoesqueleto é o quê? É onde eu vou ter túbulos, né? Que eles vão o quê? Que eles vão modelar a forma da célula, fazer a sustentação dela e também o quê? Trazer o posicionamento adequado das organelas citoplasmáticas. E isso é um citoesqueleto. Então, citoesqueleto, ó. Eu não vou fazer absolutamente nada de síntese proteica aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, não tem nada a ver. Então, citoesqueleto também está errado. Então, o que que acontece? A alternativa correta que a gente deveria marcar é qual? Retículo endoplasmático liso. Essa é a questão. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos ver agora o que o pessoal está falando aí. Deixa eu vir para cá. Vou compartilhar aqui para vocês. O que o pessoal está falando. Não, professor, eu ainda não terminei. Eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. Uma porra de eu também. Pô, e o feriadão aí? Aqui fizeram o quê? Ainda falta muito ainda para vocês terminarem isso aí? Gente, é só um resumo, cara. Vocês não precisam, por exemplo, resumo em quatro folhas. Entendeu? Quatro folhas dá para resumir, pô. Isso é um resumo. Vocês vão ler e vão resumir com a palavra de vocês, pô. Entendeu? Até quarta-feira agora vocês conseguem terminar? Até essa quarta-feira? Vamos lá. Natália. Cadê a Natália? Ah, tá, Natália. Ó, o trabalho é o seguinte. Eu mandei para o pessoal, tá? Ó, eu mandei para o pessoal umas páginas de um livro que eu fico utilizando para dar aula para vocês. E aí o que que acontece? Eu pedi para o pessoal fazer um resumo para mim dessas páginas, tá? Aí era para entregar o resumo de todas aquelas folhas ali. Ou seja, vocês iam ler aquilo ali e depois iam colocar com as suas palavras. Tudo bem? Tranquilo? Show? Agora, pessoal, é um resumo, tá? Por exemplo, são 30 páginas. Você me traz, sei lá, 15, você não resumiu nada. Então, tipo assim, é só um resumo mesmo. Não precisa ficar inventando muita moda, não. É assim mesmo. Tá com dificuldade de ganhar na osmose? Tá com dificuldade de ganhar na osmose? Não precisa não falar nada, não. Ah, cara, é só um resumo. E eu vou mostrar lá dos canais. Eu repasso lá para você quando terminar a aula. O Bruno, ele deixou uma opção de folha lá para o pessoal lá resumir. Eu tinha colocado em zip. O Bruno conseguiu descompactar. É só reenviar. Qualquer coisa, Natália. Tu entra na... Ó, tem muita coisa, cara, que a gente nem precisa, às vezes, é... Enviar material de novo, não. É só vocês entrarem lá na mídia do grupo que tá ali. Sabiam disso? Todo grupo de WhatsApp tem aquele negócio ali, mídia. Tu clica ali, tem documento, tem tudo ali. Vídeo também. Entendeu? Dá uma olhada. No máximo, a parte de gente de línguas. Entendeu? Vocês dão uma olhadinha lá. Tá? Mas aí tenta resumir. Tenta ver se vocês conseguem terminar isso aí na sexta-feira. É um resumo. Tu vai fazendo e pronto. Entendeu? Não tem muito mistério não, pô. Mas, ó, muita coisa que eu falei aqui com vocês... Quando vocês deram uma olhada lá, vocês... Conseguiram entender. Tem mais um menino que faz nada. Vocês não conseguiram? Quando vocês começaram a fazer o resumo? Eu sei que vocês estavam fazendo aí o resumo aí. Muita coisa que eu falei com vocês... Já tinha a noção das paradas pelas explicações. Fica mais fácil, pô. Antigamente eu trabalhava muito com o pessoal de microbiologia. Então microbiologia também é uma matéria muito puxada. Muita coisa é microbiologia. Né? Que ainda mais ainda que eu gosto de falar aberto. E é uma das matérias que eu mais gosto. Então eu fico aí. Eu explicava muita coisa pro pessoal. Então eu botava muita coisa no quadro. Muita coisa no quadro. Naquela época, né? Então ele também é AD, né? Então eu falava pra caramba. Falava muito, falava muito, falava muito. E aí eu via o pessoal... Normal, né? Porque eu não entendia muito bem o que eu fiz. Eu mandava pra pessoa escrever, copiar. Copiava tudo, tudo mais e tal. Eu gravava aula. Mesmo que eu me dia daqui. Aí o que eu fazia como trabalho? Eu mandava... Dava um trabalho pra mim, mas por fazer mesmo assim. Eu descompactava a página, né? Eu separava ali as páginas ali por capítulo. Né? Porque... Microbiologia, né? Você aprende assim, né? Por capítulo ali cada bactéria. E eu dava pro pessoal fazer resumo. Aí lógico, valia ponto e tal. Deixava passar ali uma semana. E eles faziam pra mim. Pô, tem que ver. O pessoal aprendia muita coisa assim. É a mesma coisa com vocês. É cansativo? É. É cansativo. Mas pô, pode ficar também cansado o tempo todo. Pelo amor de Deus. Pô, entendeu? Tu vai... Pô, tá cansado o tempo todo? Caramba. Toma, pô. Sei lá. Toma um Lavitam. Então é tipo assim. Toma um Lavitam, pô. Toma um centro aí. E eu tipo assim. É. Pô, tá cansado o tempo todo? Caramba. Que aí? Tem galinha d'Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Pô, toma um Lavitam aí. Pra dar uma melhorada. Então o que acontece aqui? Tô brincando, tá gente? Levar pro coração, né? Pelo amor de Deus. Cheio de problema. Eu não quero ter um risco de problema na minha vida, não. Pelo amor de Deus. Então é tipo assim. Pô, eu mandava pro pessoal lá fazer. Pô, o pessoal se amarrava. Quer dizer, se amarrava em parte, né? Vai reclamar igual vocês também. Mas é... O pessoal entendia. Ficava mais fácil a matéria. E lógico, né? Porque em livro é mais aprofundado. Mas o pessoal conseguia ter um norteamento bem melhor. Mesma coisa vocês. Entendeu? Tem muita coisa que às vezes eu não posso botar pra vocês porque é muito aprofundado. Então... Aí não tem como. Mas algumas páginas assim que eu vejo assim que tá tranquilo, que tá pra vocês entenderem direitinho. Eu vou, tiro e mando pra vocês. Porque aí quando vocês estiverem no tempinho de vocês. Vocês lendo ali com calma. Ainda mais a gente tem que botar ponto que aí mesmo tu vai fazer. Eu acho que fica mais fácil pra gente entender. Entendeu? Ó, faz o seguinte. Eu sei que na sexta-feira vocês não vão me entregar isso. Vocês estão... Tá todo mundo cansado. Tá cansado de quê? Pô. É... Me entrega na sexta-feira isso aí. Cansa não, pô. Pô, vocês estão cansados. Imagina eu. Pô, eu tenho que ficar falando aqui. Cara, ninguém conversa comigo aqui. Todo mundo digita essa porcaria aqui. Ninguém fala. Oi, professor. Tudo bom? Tudo. Pô, ninguém fala nada comigo, cara. Pô, quando fala comigo é uma vez. Minha vida tá na morte. Pô. É... Pô, não é não? Tipo assim. Fica cansado não. Fica desanimado não. Vai fazendo isso aí. Já é? Tranquilo? Show. Não é triste não. Natália perguntou. É aqueles PDF que o Bruno postou lá separado? É isso aí. São aqueles PDFs. Show, Natália? Tranquilo? Jesus. Ó. Para a alegria de vocês. Depois vai ter mais para vocês fazerem, tá? Depois eu vou botar mais outro para vocês fazerem. Já é? Misericórdia. Pô, tá valendo um ponto. Quer ponto não, pô? Assim, pô? Mulherzinha, pô. Todo mundo ganha ponto assim, grátis. Entendeu? Então, pô. Então pode reclamar, pô. Entendeu? Ó. Quem me entregou o trabalho por causa da Eliana, eu vou tirar o ponto de vocês todinho. Por causa da Eliana. Todo mundo está sem nota agora. Já é? Valeu? Aí tenta lá. Ver se vocês conseguem. Ainda bem que nem Eliana aqui, né? Que nem tem Eliana aqui. E tem sim. Eliana Duarte. Ainda bem que nem tem Eliana aqui, né? Fica quieto também. Fica cá 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 cá. Ah, é, a Aline. Ah, até explicar por que está cansado. A Aline. A Aline só Jesus na causa. Aline. Eu vou falar com o pai da Aline. Mas, ver, só rapidinho. Eu vou parar que você cansaça. Show. Tenta aí fazer aí. Tá? Aí tenta ver se vocês conseguem me entregar na sexta-feira. Eu estou dando esse prazo. Agora falando sério. Estou dando esse prazo aí para o pessoal que já está fazendo. Aí tu, Natália. Tu me entrega na próxima semana. Porque, pô, o pessoal que já está fazendo esse desde a semana passada não terminou. Entendeu? Aí, pô. Também para não ficar correndo assim. Mas, se você conseguir, você pode me entregar na sexta-feira também. Tá bom? Tranquilo? Show. Aí vai lá fazer um resumo. Gente, é resumo. Não é para vocês me encher de papel, não. Então, quatro folhas está ótimo. Show. Quatro folhas, cara. Está ótimo. É um resuminho assim. Pum, 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 pum. Show de bola. Tá? Tenta fazer. Se tu não conseguir, tu me entrega na próxima semana. Tá? Me entrega na segunda. Tá bom? E quem já está terminando, né? Vê se me entrega na sexta-feira. Tem uma... Tem o quê? Tem cinco dias. Tem quatro dias aí tirando hoje. Está para fazer. Falou? Beleza? Tranquilo? Show? E eu vou ficar desanimado não, pô. Fica desanimado não. Fica cansado não. Eu sei que, pô, eu sei que... Eu sei que está... Está complicado. Eu sei. Eu entendo vocês. Pô, ainda mais ainda no finalzinho de ano. Eu sei que... Eu sei que é cansativo. Eu sei. Pô, dá vontade de parar assim. E eu sei que dá, pô. Só que isso acontece às vezes comigo. Mas não fica assim, não. É, tem que encarar, cara. O que a gente pode fazer? Não tem como de fugir. Tem que encarar isso aí. Falou? O negócio é prosseguir. Já é? Ó, vamos fazer aqui o exercício aqui junto aqui para a gente tirar... Para a gente tirar essa moleza aí do corpo. Vamos lá. Vamos fazer junto, pô. Deixa eu falar também sozinho, não, pô. Responde aí. Então, ó. Vou até rapidinho. Espera aí. 10 segundos. Espera aí, rapidinho. Espera aí. Oi. O que é isso? É, que bonitinho. Ele conseguiu achar slime que tem dentro da bola dele, acredita? Ih, cuidado que tem uma estreninha aqui, pode engolir. Eu já tirei, estava tudo no chão. Não, mas foi slime. Ela gira ali a cara. Vamos lá. Ó. Então. Espera aí. Vamos fazer exercício aqui, ó. Vamos lá. Vou tirar esse cansaço aí. Então, ó. Aqui a gente tem sítio de esqueleto, beleza? Tranquilo? Vamos lembrar isso aí. Lá no sítio de esqueleto lá, né? Que é como se fosse uma andame. Onde a gente consegue fazer isso. Ué, tá antes da reunião? O que que acontece nisso aqui? Esse andame, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer o formato da célula. Ele também capacita a célula, o que é, a ter, a suportar a pressão mecânica, né? E também, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar, ele vai encaixar as organelas, o que? Em cada local destinado ali. Então, ele vai fazer justamente isso. Nós temos ali vários túbulos, né? Que alguns, eles são provenientes de actinimiosina. Então, alguns túbulos ali, eles são mais específicos em células musculares, tá? E outros ali, nem tanto. Então, a gente tem esse sítio de esqueleto. Só pra você lembrar. Professor, o que que é um sítio de esqueleto? Cara, não é muito adequado não, mas eu sempre utilizei assim que fica fácil pra gente gravar. Sítio de esqueleto é como se fosse o esqueleto da célula. Tudo bem? Tranquilo? Como se fosse o osso da célula. Tu não tem teu corpo? Não tem ali o esqueleto ali do teu corpo? Então, qual a função do esqueleto? Ah, derrotar He-Man. Não, porra. Qual a função do esqueleto? É o que? Dá o suporte, dá proteção, dá deporte de mineral. Mesma coisa esse maluco aí. Ele dá o que? Ele dá sustentação, ele dá o suporte, ele tem deporte de actinimiosina. É a mesma coisa. Então, é como se fosse o esqueleto da célula. Fica fácil pra entender. Tem muito mistério. Tudo bem? Tranquilo? Show? Ó, rugoso, eu já falei. Rugoso não é lipídio. Pô, rugoso é o que? Proteína. Agora, o liso que eu vou ter o que? Síntese lipídica. Tudo bem? Tranquilo? Então, lá no retículo endoplasmático liso, lá nas gonadais. Tá? Masculina e feminina. Lá no ovário, no testículo. Né? Eu tenho retículo endoplasmático liso que vai fazer o que? Essa síntese ali. Perdão? Hormonal. Também na glândula, né? Isso é importante, né? Lá nas glândulas, lá, é adrenais, né? Ou supra-renais. A gente também consegue ali sintetizar ali a testosterona. Tá? Isso é importante a gente saber. Só a nível de conhecimento, pra quem não sabe. A testosterona, ela é ativada, abre aspas, através ali das glândulas supra-renais. O paciente que tem problema de glândula supra-renal, ele pode ter um déficit hormonal. Tá? Essa é a questão toda. Todo hormônio, quando você injeta no teu corpo, supra-renal é ativada. Então, tem muito... Ah, é ativada? É, é ativada. Você injeta aquilo ali, mas... Pra eu decodificar, eu preciso ali da supra-renal pra trabalhar. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Vamos pra outra aqui, vamos lá. Fica desanimado não. Bora, tá onde? Tá onde? Tá aí? Tá onde? Tá aí ou foi embora? Tá onde? Ih, opa, tá onde foi embora? Ah, tem problema lá. A vitória tá aí, ó. A vitória é comparsa dela. Vamos lá, vamos pra segunda aqui, ó. Seja Grão Rio. Vamos lá, essa aqui é boa, essa daqui. Seja Grão Rio, Rio de Janeiro, ó. Vamos ver aqui. Ó, uma célula jovem cresce à custa de proteínas por ela sintetizada. Essas proteínas são sintetizadas. Essa pergunta aqui é boa. No retículo endoplasmático liso, na superfície externa do retículo endoplasmático rugoso, no interior do retículo endoplasmático rugoso, no aparelho de Golgi ou nos ribossomos livres no citoplasma. E aí? Qual que tu marcaria? Questão da Cis Grão Rio. Vamos lá, dá uma ajuda aqui. Letra A não é. Nem a letra B, nem a letra D. Não é nem A, nem a D. Porque liso não é proteína, liso é lipídio. Golgi não vai sintetizar, ele vai armazenar. Só ficou a letra B, letra C e a letra E. Qual que você marcaria se você fizesse essa questão? E aí? Qual que tu vai marcar? Ai, professor, eu tô cansado. Qual que você não vai cansar? Toma café, ó. Tô tomando teu cafezinho aqui, ó. Sabe quem é esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o bicho, é o Batman. Perigoso. E aí? Qual que tu vai marcar? Batman ou qual? Do Jerominho? Não, ele tá preso. E aí? Qual que tu vai marcar? Vamos lá. Caroline botou a letra B. Na superfície externa do retículo endoplasmático. Ok. A Aline, né? Que tá com o pseudônimo de Eliana. Letra B também. Tá todo mundo na letra B. Não é isso? Isso. Uhum. Bom, vamos lá. O que que acontece nisso aqui, ó? Isso aqui é uma pegadinha, tá? Isso aqui é uma pegadinha muito bonita. Por quê? O que que acontece nisso aqui? Na superfície externa do retículo endoplasmático rugoso, tá correto. As proteínas, elas são sintetizadas por aqui, sim. Isso é verdade. Só que tem um pequenininho, porém. Grande parte, né? Quando a gente tem um desenvolvimento de uma célula jovem. Só não comentei com vocês, mas eu tô comentando agora. Quando a gente tem um crescimento ali de uma célula jovem, tá? A maioria das proteínas, elas são sintetizadas, tá? Aqui, ó. Nos ribossomos livres no citoplasma. Por quê? Vamos lá, deixa eu te explicar. Pera aí, antes você me xingue. O que que acontece? O ribossomo, ele é o quê? Ele é produzido lá no nucleolo. O nucleolo é o interior do núcleo, né? O núcleo é o quê? É o centro da célula. E o interior do núcleo é o nucleolo. Esse camarada, ele produz ali ribossomos de pequenas e grandes partículas. Parte deles são liberados ali, né? Parte deles são liberados ali na membrana ali do núcleo. Alguns são liberados ali na organela citoplasmática. E alguns vão ficar ancorados ali no retículo endoplasmático rugoso. Pra auxiliar na síntese proteica. Sendo que, quem faz a síntese proteica, é quem? É o ribossomo livre no citoplasma. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver? Vamos ver se eu tô falando besteira? Vamos lá. Se eu tô falando besteira, eu falo que o vídeo tá errado aqui. Vamos ver. Ó. Aqui, ó. Ó. Vamos lá, letra E, ó. Retículo endoplasmático liso não é. Produção de esteroides, fosfolipides e ácido graxo. Isso eu expliquei pra gente, tá certo? Letra B. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteína. E eles são encontrados na parte externa da membrana do retículo endoplasmático rugoso. Isso é verdade. Embora produzam proteínas, elas são envolvidas por pedaços de membranas que formam pequenos pacotes ou vesículas cheias de proteína. Só uma pergunta aqui, antes que ele complete. Quem faz esse envolvimento por membrana? Quem vai envolver esses pedaços dessas proteínas que elas vão se ligar a outros tipos de carboidratos formando ali uma glicoproteína, um fosfolipídio? Quem é que vai fazer esse englobamento? Quem é que vai fazer esse empacotamento? Qual o nome da organela que faz isso? Fala pra mim. Que eu consigo através dela juntar uma substância com a outra formando uma nova substância. Qual a organela que consegue fazer isso? Isso eu expliquei pra vocês. Núcleo ou não? Ainda não a gente não falou ainda de núcleo? Quem é? Começa com a letra C. Letra C. C de quê? C de? Cetoplasma não. C de com? Com? Complexo de quê? Tá certo. Complexo de Golgi. Isso aí, ó. Macete pra vocês entenderem. Isso é macete, ó. C, tá? C. C de envolver. Ué, C de envolver? É, é como se fosse envolver, pô. Entendeu? Então ele envolve, ele empacota. Tá legal? Tranquilo? Então quem faz isso é o complexo de Golgi. Não sei se o macete valeu, mas assim. Foi assim que eu pelo menos me ensinei uma vez. Até hoje não esqueci. Então, ó. Esse C, né? Esse C de complexo é o que vai envolver. Ele vai engoblar. Ele vai empacotar. Ele vai vesicular essa substância. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Por que ele tá falando isso aqui? Porque lá na letra B, tá? Número 2. O que ele falou? Número 2, né? Número 2. É. Então, ó. Na superfície interna retícula endoplasmática rugosa. É isso mesmo. Então, ó. Lá na letra B. Ah, tá. Tá certinho. Né? Lá na letra B, ó. Não. Pera aí, pô. Tô falando merda aqui. Então, ó. Tá. Agora aqui. Tá certinho. Então, ó. São envolvidos complexos de Golgi, onde serão lançados para fora da célula. Então, ó. Isso aqui tá errado. Letra C. Né? O que que tava marcado na letra C? No interior do retículo endoplasmático rugoso. No interior. No interior. O que que vai acontecer nesse interior? Vamos lá, ó. No interior não há ribossomo. E, portanto, a gente não tem o quê? Síntese proteica. Isso aqui é verdade. No interior, o que acontece é que a gente consegue passar essa substância através ali daqueles canais. Pra eu conseguir derivar, transportar ele pro retículo, pro complexo de Golgi, pra gente fazer a formação ali de uma nova substância. Tudo bem? Letra D. O aparelho de Golgi, aí que tava lá marcando. Ele secreta apenas proteína para fora da célula. Então, ele não produz. Essa secreção de proteína vai se dar através do quê? De vesículas transportadoras. Tanto é que lá na célula, você tem o retículo endoplasmático rugoso. Logo em seguida, quem você tem? Você tem ali o complexo de Golgi, né? Um tá colado ali com o outro. Agora, qual que seria a alternativa correta? A letra E. Foi aquela. Por quê? Os ribossomos livres no citoplasma, eles produzem proteínas, que elas serão dissolvidas no próprio citoplasma, isso é verdade, como as proteínas que constituem o quê? O citoesqueleto. Aqueles microtúbulos, eles são formados o quê? Por proteína. E essa proteína, como ela é sintetizada no ribossomo, ela também vai atuar o quê? No citoplasma, no núcleo celular e também em determinadas células embrionárias. Então, o local onde vai acontecer a síntese proteica, a formação de proteína de uma célula, é onde? É no ribossomo livre. Ok? No citoplasma da célula. Tudo bem? Tranquilo até aí? Ou não? Fala pra mim a verdade aí. O restante é de vocês aí. Como é que tá? Mas voltou, Tauane? Saiu, voltou? Tauane é saiadinho. Ela vai. Tum, tum. Né? Sim. Porque o quê que acontece? Tudo bem. Porque o quê que vai acontecer? Ô Bruno, o retículo endoplasmático rugoso, ele só vai conseguir fazer essa síntese proteica porque eu tenho o ribossomo. O ribossomo que ele faz essa síntese proteica. O que acontece ali dentro, ali, é que através do ribossomo que fica ali colado com aquele retículo endoplasmático, ele consegue que ele facilita essa síntese, ele facilita essa formação de uma nova proteína ali. Tudo bem? Não. Sem problema. Tá? É isso que vai acontecer. Agora, ele pergunta, todas as proteínas são dissolvidas ali? Sim, perfeitamente. Tudo tranquilo? Tem, tem muita pegadinha. Eu vou sair desses aqui, a gente vai pra fazer uma... uma lei de medicina ali, tem algumas questões de medicina. Tá? É pra vestibular de medicina, tem algumas questões ali maneiras pra caramba. A gente vai fazer algumas delas. Tá? Não sei se você gosta aí e tal. E que negócio é esse aqui? Cai fora. Viu, hein? Viu, hein? Não, não quero exibir esse anúncio, não. Não quero ver o anúncio. Cai fora. O gelo. Cai fora. Salto do campeonato. E daí? Porra, salto do campeonato. Cai fora. Olha lá, vamos ver. Questão número 3. Questão número 3. Vamos lá. Pois bem, ó. A organela que é bem desenvol... Como é que é? A organela que é bem... Ah, essa aqui é fácil. Se você não acertar isso aqui, pô, vou ficar triste. A organela que é bem desenvolvida. Apenas em células de certos órgãos. Vírgula. Ele vai falar que órgãos são esses. Como o fígado e gônadas. E. Letra A. Complexo de Golgi. Letra B. A. Lisossomos. Letra C. Retículo endoplasmático rugoso. Letra D. Vaculos. Ou letra E. Retículo endoplasmático liso. E aí? Qual é a organela citoplasmática que é bem desenvolvida no fígado e nas gônadas? E aí? Essa eu já expliquei já pra vocês várias vezes. Isso daí. E aí? Ah, quero ver. Não, cara. Porra. Tessa altura que eu... Ah, pá. Ah, pô. Um negócio de fome de homem sem camisa. E aí? Fala. Tauânio botou que a letra E. Quem vai na onda aí na Tauânia? Eu quem discorda dela. Tauânio botou que a letra E. E aí? Ó. Vamos lá. Pra quem tá com dúvida aí. Ó. A gona da masculina e feminina. O que é que elas produzem? Só você correlacionar. A gona da masculina e feminina, o que é que elas produzem? Testículo e ovário. O que é que elas vão produzir? Ah, professor. Esperma e óvulo, né? Ok. Mas pra eu ter a liberação desse esperma e pra eu ter a liberação desse óvulo, aí tem que ter uma concentração muito grande de quê ali? Pra ter o desenvolvimento. E também vai dar característica no homem e da mulher. O que é que tem que tá ali dentro ali? Naquele local. Ele tem que tá rico em quê? Fala pra mim alguém aí. Vamos, vamos pra lá, pô. Não fica desanimado não. Vambora. E aí? O que é que tem ali? O que é que tem? Epa. O que é que tem que tá rico ali? Naquele local. Tô com vergonha. Tá com vergonha de quê? Hormônio. Pô, lógico, pô. Daqui a pouco eu falo besteira aí. Então, ó. Você tem que tá rico ali de hormônio. Pô, Bruno. Tu se estimou com esse negócio de frutose, hein, cara? Pô, meu Deus. Meu Deus do céu. Tem também, né? A frutose também é importante. Porque a frutose, ela vai compor ali o espermatozoide, né? Ali do homem, né? A gente tem ali grande quantidade de frutose. Principalmente até de proteína. Inclusive, eu não falei, não expliquei isso pra vocês quando a gente tava dando aula de sistema reprodutor. O homem, tá? Quando ele fica muito tempo sem fazer a relação sexual, o esperma, ele acaba perdendo aquela coloração esbranquiçada. Tá? Ele acaba perdendo aquela... Perde, professor? Perde. Em alguns casos, ela pode ficar amarelada ou ela pode ficar meio opaca. Tá? Isso é importante vocês saberem. Que isso, sim. Tá? Essa é interessante a gente saber isso aí. Depois disso, como a gente não tem a relação sexual, se não me engano, são 14 dias, 14 a 21 dias, né? Quando tá ali em jejum sexual, o termo tá certo. O corpo, ele vai, ele degrada aqueles espermatozoides pra servir como aminoácido pra ser utilizado ali em outros tecidos. Tá? Isso é uma curiosidade assim que eu trouxe aqui pra vocês. Certo? Então, quem eu tenho ali? Eu tenho um hormônio. Boa! Quais são os hormônios que eu tenho ali? No homem, quem eu tenho ali? Mais presente. Mais presente. Quem eu tenho ali no homem? Começa com a letra T. T de quê? Pode falar sem medo. T de quê? Testosterona, boa. E na mulher? Quem eu tenho na mulher? Mais presente. Que no homem também tem? Mas a mulher é mais presente. Quem é? Estrogênio. Estrogênio, né? Estrógeno. Estrogênio e estrógeno é a mesma coisa, tá? Só muda só o nome. Né? Progesterona, boa. Né? Então, eu tenho uma grande quantidade ali desses caras. Então, veja. Eu tenho dois tipos ali de hormônios. Né? Dois tipos ali de hormônios. Tanto da mulher como do homem. Então, veja. A organela que faz a síntese hormonal é quem? Quem é que faz a síntese de hormônios? Você respondeu lá em cima na primeira questão. Quem é? A organela que consegue fazer síntese hormonal. Quem é? Presente na célula. Retículo? Vai? Retículo de quê? Boa. Retículo endoplasmático liso. Muito bem. Pra que você já saiba a resposta. Mas, vamos completar que tá incompleto isso aí. Fígado. Qual é a função do fígado? Qual é a função do fígado? Suportar cachaça. Não. Qual é a função do fígado? Pode falar do teu jeito, pô. A gente tá aqui pra aprender. Para com esse negócio aí. Qual é a função do fígado? Chuta. Armazena a glicose, né? O glicogênio, no caso, né? Armazena a glicogênio e libera a glicose. Tá certinho. Mas, mas o que que ele tá fazendo? Tá fazendo mais o quê? Bruno tá certinho. Né? Liberar, tá certo. Mais o quê? O que que o fígado faz? Ó, vamos supor que isso aqui foi... Isso aqui é café, tá? Pelo amor de Deus. Vamos supor que se eu tivesse agora bebendo aqui uma cerveja aqui. Cerveja com álcool. Eu bebo. Aquele álcool ali, ele vai ser metabolizado aonde? No fígado. Sim ou não? Sim. Quem tem a função de metabolizar álcool? Retículo endoplasmático? Liso. Lembra? Quem tem a função de liberar a glicose? É quem? Retículo endoplasmático? Liso. Por quê? Porque o retículo endoplasmático liso... Isso eu ensinei pra vocês na aula passada. Porque o retículo endoplasmático liso, ele tem o quê? Ele tem uma enzima que ele consegue quebrar o quê? A glicose 6-fosfato. Ele quebra essa glicose e eu consigo o quê? Liberar ela na corrente sanguínea. Então veja. Os dois vão fazer isso. Tudo bem? Tranquilo? Agora, se fosse uma questão de prova, minha prova, se eu colocasse assim, uma questão de verdadeira ou falsa, se eu colocasse pra você, o retículo endoplasmático liso, ele tem a função de liberar o glicogênio hepático em forma de glicose sanguínea? Sim ou não? Verdade ou mentira? O que você ia botar? Sim. Justifica essa resposta pra mim. Ih. Justifica a resposta. Aí me bobeou, né? A caneta até treme. Justifica a resposta. Por quê? Porque o retículo endoplasmático liso, ele produz uma enzima que a gente chama o quê? De... Como é que é o nome? Fosfatase 6-glicose, que ele quebra a glicose 6-fosfato. E aí esse glicogênio é liberado em forma de glicose na corrente sanguínea. É só lembrar daquela aula que eu trouxe uma espiga de milho, né? Que eu falei pra você, diferente da glicose com o glicogênio. Tudo bem? A glicose, quando ela entra no teu fígado, ela se liga a um fósforo. Então a gente chama de fosforizar, tá? E aí a partir desse momento a glicose com o fósforo, ela se torna glicogênio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Só me não é conforme a glicose. Aí quando faz a quebra, sobra só. Isso aí. Tranquilo? Deu pra entender? Deu ou não deu? Fala a verdade pra mim. Vai ficar mentindo não, hein? Deu mesmo? Olha lá, hein, cara. Vai ficar mentindo não, hein? Registante aí. Tá de boa ou não? Fala a verdade, pô. Se tiver com dúvida, eu tiro a dúvida. Descata a cabeça, não. Vamos lá, o que que tu quer que eu fale aí pra você, pra eu também me achar aqui direitinho? Quer coisa pra caramba aqui? Fala pra mim aí. Vamos lá. Vou te explicar, peraí. Ó. Pô, Bibi, o café ficou gelado. Ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um pente aqui. Pô, professor, você vai no pente, eu vou ficar mais fácil. Não vou ficar no pente o tempo todo, não. Fica tranquilo. É só pra eu explicar isso aqui melhor. Tá? Isso aqui eu jogo rápido aqui. Deixa ele abrir aqui pra mim aqui. Calvou, eu falo de novo. Aí eu explico isso aqui melhor. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Cadê? Ó. Pronto. Tá vendo aí todo mundo aí? Confirma pra mim se tá enxergando. O anel que eu prometi está ali, esperando a manhã, a linda dos seus pés. Vamos lá, ó. Futuro. Não, não. Você me jurou que eu amarei me fazer feliz. Ó. Vem aqui, ó. Vamos lá. Não, não, não. Muito bem. O que que acontece nisso aqui, ó. Rapidinho aqui, ó. Peraí. Muito bem. Aqui você tem o fígado. Certo? O fígado tá aqui. Quem transporta... Quem transporta... Tá. Quem vai transportar a glicose para dentro do fígado é quem? Justamente o hormônio que a gente chama de hormônio insulina. Certo? A insulina é um hormônio, tudo bem? Que ela vai ser liberada, não é isso? Através de quem? Através do pâncreas. Tudo bem? Lembra disso aí? Ó. Agora eu vou explicar nível celular. Do pâncreas. Tudo bem? Tranquilo? Show. O pâncreas vai liberar a insulina, tá? Em forma de vesícula. O pâncreas libera a insulina em forma de vesícula. Por quê? Porque a insulina é um hormônio proteico. Onde acontece a síntese proteica? Glicoproteína. O que é uma glicoproteína? Vamos lembrar, pessoal. O que é uma glicoproteína? Glicoproteína. É uma junção de quê? Glicoproteína. É uma junção de quê? Vamos lá. Bora, digita aí. É uma junção de quê? Glicoproteína. Vamos embora? Bora, pô. Desanima não. Glicoproteína é uma junção de quê? De glicose proteína. Boa. Se eu tenho a junção... Junção é união. Se eu tenho a junção de glicose e proteína, você concorda comigo que eu estou formando uma substância. Essa substância vai ser formada aonde? Se eu tenho síntese proteica, eu tenho união de substância. Qual é o retículo endoplasmático que está sendo formado esse troço? Liso ou rugoso? Liso é hormônio, liso é lipídio. Liso é só isso. Se não é o liso, é quem então? Quem é que ficou na bucha? Quem é que foi ali para pagar o pato? Quem é rugoso? Boa! Guarda isso, hein, cara? Não vai mais ramar não, hein? É o rugoso. O rugoso que vai fazer esse troço. E aí, veja, eu criei uma nova proteína. Tudo bem? Para quem não sabe, insulina é um hormônio proteico. Tá? O hormônio não é só a base de lipídio, não. Quem fala isso, está falando bobeira para você. Tem um hormônio proteico. Mas deixa quieto isso aí. Então, o que acontece? Bom, eu tenho a junção desse cara. Só que como é que eu vou liberar ele? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um transporte, sim ou não? Essas substâncias serão empacotadas através de vesículas que nós chamamos de vesículas transportadoras. Que faz o transporte de uma célula para a outra. Ou eu tenho o quê? Vesículas que nós chamamos de vesículas secretoras. Ou secretivas, né? Se essa insulina é um hormônio glicoproteico. Você já sabe o que é. Eu vou empacotar ele para ser secretado. Quem é que está fazendo esse empacotamento? É quem? Quem é que empacota as substâncias? Quem é? Começa com a letra C. C de quem? C de quem? Complexo de quê? Complexo de Golgi. Boa! Está indo bem. Então, vamos embora. Desanima, não. Então, complexo de Golgi. Então, você já está entendendo que lá no retículo endoplasmático rugoso do pâncreas, eu começo a ter ali a produção da insulina em células específicas que a gente chama de ilhotas de Langevin. Não é isso? Ou ilhotas pancreáticas. E a célula específica que vai fazer a produção de insulina é quem? É alfa ou beta? E aí? É alfa ou beta? Quem é? Vai! Beta. Boa, Bruno. Acertou. Beta. Então, lá na beta, lá está fazendo esse troço. Aí, ó. Só a gente se localizar. Muito bem. Aí, ó. Continua aqui. Deixa eu primeiro concluir aqui. Depois vocês podem perguntar. Não estou brigando, não. Mas só para você não perder o raciocínio aqui. Deixa eu só falar aqui primeiro. Então, ó. Ele está fazendo isso aqui. Está secretando esse maluco. Então, esse camarada, ele capta essa glicose e joga aqui para o fígado. Só o que acontece? Quando ele chega aqui no fígado, né? Essa glicose aqui, ó. Quando ela chega aqui no fígado, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que colar essa glicose com quem? Com fósforo. Através de uma enzima que o fígado produz, né? Não me falo em memória disso mesmo. A gente chama de glicose cis-fosfato. Então, ela vai fazer isso aqui. Eu consigo juntar a glicose, né? Juntamente com o quê? Com o fósforo. Eu consigo juntar esses dois aqui. Então, eu faço uma soma, né? Onde eu vou fazer um processo que é de fosforizar. Para quê? Para eu converter essa glicose em quê? Em glicô. Em glicô? Glicogênio. Glicô. Glicogênio. Muito bem. Aqui já, ele está convertido em glicogênio, né? Recebeu aqui Jesus aqui. Estou brincando. Ele converteu aqui, né? Virou aqui em glicogênio. O que acontece? Ele não consegue sair... Brincadeira, tá, pessoal? Ele não consegue sair aonde? Do fígado. Então, ele não sai do fígado. Não consegue. Só o que vai acontecer? Como é que eu vou liberar ele na corrente sanguínea? A gente sabe que, em período de jejum, né? O teu corpo, ele vai produzir quem? Ele vai produzir... Adivinha? O que ele vai produzir? Ele vai produzir glucagon. Glucagon é produzido em que célula? Célula alfa ou beta? Se beta é insulina, a alfa é o quê? Ficou de bucho. Então, a alfa vai produzir o quê? O glucagon. Esse glucagon, que é um hormônio produzido nessa célula, o que ele vai fazer? Ele vai estimular a quebra do glicogênio. Por quê? Porque lá no retículo endoplasmático liso, o que eu vou ter? Eu vou ter justamente uma enzima produzida por essa célula que vai estimular o quê? A quebra do glicogênio. A quebra do glicogênio. Através de uma outra enzima, que a gente chama o quê? Fosfatase Cisglicose. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu consigo converter esse glicogênio agora para a glicose. Tudo bem? Eu escrevi aqui, só que vai ficar feio. Tá? Aí eu faço essa conversão. E aí, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho a glicose nesse camarada. Ou seja, quando eu quebro o glicogênio e viro a glicose, o que é que eu tenho aqui? Uma glicogenólise. É o nome. Glicogenólise. É o nome que se dá. O que é glicogenólise? Vou escrever aqui para a gente, ó. O que é glicogenólise? Glicogenólise. Tá? O que é glicogenólise? Glicogenólise é a quebra do glicogênio em glicose. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, é isso que vai acontecer. Deu para entender, Bruno? Pegou? Foi? Todo mundo aí pegou aí direitinho? Talvez a dúvida do Bruno podia ser de vocês. É, foi de faltar seis glicórdia. Se não é seis glicórdia. Quando vocês forem, né? No caso, se assim, né? Os exigem de vocês. Ah, é. Cada um é cada um. Quando vocês forem lá para a faculdade, o negócio de fisiologia, a fisiologia é fácil, a fisiologia não é difícil, não. Então, o professor científica assim, rapidinho. Né? Ah, a Carolina perguntou. Professor, só uma curiosidade. Como se dá gordura no fígado? A gordura no fígado, tá? Tem várias, assim, tem várias explicações. Bom, o que que acontece? Uma delas, né? Através do abuso das substâncias, como é que se fala? Hipercalóricas, né? Então, o que que acontece? Você estimula ali a insulina, então você tem uma penetração de glicose ali muito grande. Só que o que que vai acontecer? Ela começa a fazer a conversão de glicose para a célula lipídica. É uma célula com alto conteúdo energético. E aí, infelizmente, o que que eu vou ter ali? Acúmulo de gordura no fígado? Eu começo a ter uma coisa que a gente chama de estenose hepática. É o termo correto para gordura no fígado. Isso acontece muito com quem? Pessoa que bebe. Com a camarada que tem ali o consumo exagerado. Tá? De ingesta de bebida alcoólica, um candidato vai ter gordura no fígado. Sempre, na maioria das vezes. Por quê? Porque bebida, ela é uma substância hipercalórica. Bebida tem que parar que você não é bebo, é diurético. Diurético não. Se fosse diurético, quem bebe não tinha pressão alta. Então, o que que acontece? Não, não. Então, o que que acontece? É uma hipercalórica, tu estimula a insulina, eu faço a conversão dela, e aí, infelizmente, eu tenho uma grande quantidade de gordura ali naquela região. Tudo bem? Tranquilo? O problema todo é que aquilo ali vai se agravando, né? Então, eu tenho perda ali de tecido hepático, eu começo a ter um tecido ali fibroso, no local daquele tecido necrótico, onde aquele paciente vai desenvolver a cirrose. Né? Quando vocês forem lá no anatômico, vamos ver como é que vai ficar isso aí ano que vem? Quando vocês forem lá no anatômico, você vai ver a diferença, cara, é a diferença absurda, de um figo do sadio com um camarada que teve cirrose. É absurdamente, é, 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 como é que se fala? Diferente. Muito diferente. Muito diferente. Você vê que é como se fosse um, abre aspas, como se fosse um pano, o camarada que tem cirrose. É bem amarelado. Né? Já o figo do sadio não, ele tem uma consistência. Ali é completamente diferente. Por isso que o camarada morre. Tá legal? Tem lá. Lá no anatômico, lá da faba, tem. Tem com hepatomegalia, tem o figo do sadio, tem figo do cirrose. Dá uma opção lá. Tem um negócio maneiro. Tranquilo? Nada? Isso acontece também muito com o diabético, né? Diabético ali, tipo 2. Quando não se trata adequadamente, a gente também tem um acúmulo muito grande de gordura no fígado e também no agente. O paciente diabético, ele apresenta isso. Tá? Não é só o pessoal também que faz ingesta, consumo exagerado de bebida, não. Tá legal? Tranquilo? Pô, professor, então eu vou parar até de beber, não. Não precisa parar de beber, não. tá me vendo como um doido, né? Não, mas tudo é isso. Mas também independente do tipo de bebida que tu bebe, pô, não dá nem pra tu beber. Tu vai comprar uma raia em quem, pô, caramba. Na rua, eu tava te vendendo 10, 12 reais, toma 2, 24 reais, pô, acabou, né? Não dá nem pra depois sair com a namoradinha aí, nem com a namoradinha, né? Vai ficar... Comprar uma, sair que tá tudo certo. Bom, vamos lá. Vamos pro que interessa aqui, ó. Muito bem. Então, ó, qual seria a alternativa aqui da questão número 3? Então, veja. Se eu tenho uma organela que ela é desenvolvida apenas em células de determinados órgãos, fígado e gônada, quem eu vou ter? Retículo endoplasmático liso. Show de bola? Tranquilo? Então é o liso. Só você lembrar. Gônada, testosterona, síntese hormonal. Fígado? O que a gente tem no fígado? Formação de glicogênio, quebra de glicogênio, né? Que vai acontecer por estímulo ali de glucagon. E degradação de fármaco, né? Metabolismo de fármaco. Quem é a organela que vai fazer isso? Liso. Tudo bem? Sempre? Sempre. Sempre vai fazer isso. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa também que é importante a gente saber. Outra coisa também que é importante saber. Pode ser questão de prova minha. Pode ser uma questão de prova minha. Qual é a outra função também que o retículo endoplasmático liso faz? Depósito de cálcio. Aonde? No interior da célula. Qual é a célula... Responde aí vocês aí pra mim aí. Vamos lá. Vamos trabalhar, pô. Fica desanimado não. Um de vocês responde. Qual é a célula que precisa de cálcio pra fazer contração? Isso é fácil, pô. Isso é uma questão ridícula. Qual é a célula que precisa de cálcio pra fazer contração? Quem é? Sistema nervoso? Não. Contração. Contração. Vou contrair. Quem é a célula? Começa com a letra M. Boa. Músculo. Sistema o quê? Sistema músculo esquelético, né? Ou muscular. Então os músculos precisam de cálcio. Quem é que vai, ó? Meio externo, meio interno. Externo, interno. Quem é que vai levar esse camarada pro interior? Reticulo endoplasmático. Tudo bem? Tranquilo? A gente também chama de sarcoplasma. O retículo sarcoplasmático. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Tranquilinho? Reticulo sarcoplasmático. Epa. Reticulo sarcoplasmático. É um tipo de retículo endoplasmático liso. No músculo. Tá bom? Isso é só a gente ter um bizu. Tá? Isso é um bizu aí que eu tô dando pra você. Anota isso aí. Isso aí vai que um dia cair na minha prova aí. Fato não bobear. Tu consegue. Ou na minha prova, sei lá. Quando você terminar, né? Se Deus quiser o curso técnico, fazer uma prova aí, um processo seletivo, uma prova de concurso público. Se você quer essa questão na tua prova, você já sabe. Aí tu lembra de mim. Valeu? Tranquilo? Depois dá 10% ali do teu salário que tá tudo certo. Vamos lá. Vamos pra outra aqui. Número 4. Nossa, aqui. Número 4 aqui tá boa, hein? Vamos ver, ó. Vamos lá. Tá todo mundo tranquilo aí? Tá todo mundo entendendo direitinho? Tá de boa? Vitória, Tawani, Rafaela, Natália, Cláer, Gisele, Aline, Clara, Caroline, Carol, Bruno. Ih, Carol, tá sumido, hein, Carol. O que aconteceu? Tudo bem? Tá de boa? Ninguém tá com dúvida em nada, não. Ninguém tem nada pra perguntar. Tá boa mesmo? Tá tranquilo? Ninguém tá com dúvida em nada? Tá todo mundo entendendo tudo direitinho? Não é mente. E aí? Tá de boa? Olha lá, hein? Não vou mentir não, hein, gente. Pô, tu tá com dúvida, tira dúvida, hein, cara. Pelo amor de Deus, hein. Não deixa o desambater, não, hein. Aí dá ruim. Aí dá ruim. Aí vai dar problema pra você. Deixa não. Deixa não. Tá? Falou? Tranquilo? Show? Pô, professor, tu é chato. Tem que ser, pô. Vou fazer o quê? Não, ó. Vou até ficar pertinho aqui, ó. Aqui, ó. Eu só tô meio atrasado na matéria, porque tem que estudar pra escola ainda. Fim de ano? Não tem problema não, mas aí o que você faz? Você estuda lá pra tua matéria lá do teu tio Teteco lá? Estuda lá pra matéria lá do tio Teteco? E aí, pô, aí tu estuda a minha matéria. Entendeu? Porque senão, pô, eu vou ficar triste, pô. Que isso? Eu vou lá tirar satisfação lá com o cara lá, pô. Que negócio é esse? Tá estudando a matéria do tio e não tá estudando a minha matéria? Que negócio é esse? Valeu, tranquilo? Vamos lá, vamos pra próxima aqui, ó. É uma arranca de... Ah, eu sei como é que é, pô. É chato mesmo, afinal de ano. Complicado. Tem negócio de recuperação, né? Depois tem que ficar na recuperação, aí tem que pescar, né? Tem que fazer aquele negócio de novo. Depois vai conseguir... Ah, eu sei como é que é. Vamos. É complicado, né? Tá acabando, né, Tom? Tá pequeno. Segundo grau, né? Primeiro ano de segundo grau ou terceiro ano de segundo grau? Terceiro... Ah, pô. Tá, já passou aí, já. Vamos lá. Ó, vamos aqui pra número dois. Número dois, não. Que número é essa daqui? Número quatro. Ó, vamos dar uma acelerada aqui que eu quero fazer outras questões aqui com vocês, ó. Vamos lá. Identifique as organelas que estão marcadas na figura. E assinale a alternativa correta, ó. Essa questão aqui, ó. Uma só, que não vai ser tão fácil assim. Eu vou botar uma questão parecida com essa lá na tua prova, hein. Eu vou botar uma imagem de uma célula assim. Vou escrever um número e depois você vai marcar pra mim qual que é. Tá? Você pode ter certeza que uma dessa aqui eu vou botar na tua prova. Já é? Tranquilo? Isso aqui vai cair na prova tua. Não assim. A minha vai estar um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Veja só. Que ele botou aqui, número um. Número dois. Número três. Muito bem. Vamos lá. Ó. Esse camarada aqui, ó. Quem eu tenho aqui no... Pô. Eu sei que a pergunta é boba, mas tem que fazer. Quem é esse camarada aqui que eu tenho aqui no centro? Quem eu tenho? E aí? Ó, o Bruno já foi já de cara, ó. O Bruno nem perdeu o... Nem perdeu o tempo, ó. Já botou logo o número um. Né? Né? Número um. Porra. Letra D, desculpa. O Carolina também, né? Então, ó. Vamos lá, ó. Se esse camarada aqui é o núcleo, né? Núcleo, essas pontas aqui, ó. Ribossomos. Elas vão ficar aderidas, o quê? A membrana nuclear. Então, o nome desse camarada aqui se chama membrana nuclear. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Ó, fazendo uma expansão dessa membrana nuclear. Quem eu tenho? Retículo endoplasmático rugoso. Né? Então, se eu colocar uma questão de prova pra você. Falando sério agora. Se eu colocar uma questão de prova pra você e dizendo... Qual o local que o retículo endoplasmático rugoso se encontra? E aí? Você sabe o que que ele é, né? Você sabe o que que ele é, não. Você sabe a função dele, mas onde é que ele se encontra? Né? Onde é que ele tá? Se eu mandar, se você escrever. Você pode fazer questão de escrito? Pode. E aí? Do lado do núcleo? Não. Do lado do núcleo tem outros caras também. E aí, ó. Tem outros malucos aqui, ó. Aqui, ó. Quem eu tenho aqui, ó. Perto do núcleo, ó. Lembra desse camarada aqui semelhante a um sol? Lembra dele? Lembra dele? Semelhante a um sol? No interior dele a gente tem seu trilus. Tá? Quem é o nome dele? Centro. Centro. Quem sabe? Se alguém souber, eu dou um ponto. Centro. Centro. Ao lado do núcleo. Centro. Errou. Não é centríolo, não. Centroassomo também não é, não. Tá quase. Quem é? Ao lado do núcleo. Igual o sol. Centroassomo. Boa! Ele ainda acertou. Qual é a função do centroassomo? Já ganhou meio. Agora tem que garantir um ponto. Qual é a função do centroassomo? Demora muito, eu sei que você tá pesquisando na internet. E aí? Qual é a função do centroassomo? Hã? Lembra daquela aranha lá? No processo lá da... Ele não me lembro, pô. Fala, vai lá. Então já garantiu meu ponto. E aí? Quem é que pega a deixa aí da linha aí pra ganhar? Meio ponto. E aí? Vamos? Ele não sustenta ninguém, não. Hã? Olha aqui, ó. Se a aluna não tá aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. O que que ele auxilia? Uma célula... Dividir em duas. Ele auxilia o quê? Na divisão. Vai? Na divisão... Na divisão mitótica da célula. Beleza? Tranquilo? Isso a gente vai interfalar. Mitose e meiose. Né? Divisão celular ocorre nisso. Mitose e meiose. Nele vai acontecer o quê? Na divisão mitótica. Beleza? Tranquilo? Show? Então ele não fica ao lado. Né? Então veja. O retículo endoplasmático rugoso, ele é o quê? Onde é que ele tá ancorado? Ele tá ancorado o quê? Ele é um espessamento na membrana nuclear, tá? Onde ele vai ficar aqui, ó. Ao redor dessa membrana. Tá? E logo em seguida ele vai dar o quê? Ele vai dar a derivação do retículo endoplasmático liso. O local aqui dele. Então, ó. O número 3 aqui já deu até uma cola, né? Número 3 é quem? Retículo endoplasmático rugoso. Então vamos ver aqui? Quem tu elimina? Elimina a letra A. Elimina a letra B. E elimina a letra C. Né? Então tu elimina A, A, B. Não. Tu elimina A, B, C. Tu elimina todos os certificados aqui, ó. Tu elimina todos os certificados. Só ficou a D e a letra E. Vamos lá. Número 1. Quem é esse camarada aqui? Esse camaradinha aqui, ó. É quem? Algumas valas aqui. Aqui nós temos as mitocôndrias, né? Responsáveis aqui justamente por quê? Para respiração celular, o metabolismo celular. Então, ó. Número 1 é mitocôndria. Tá certo. Número 2. Quem eu tenho aqui, ó. Derivando aqui é o retículo endoplasmático. Quem eu tenho? Complexo de Golgi. Então, ó. Qual a alternativa? Letra D. Beleza? Tranquilo? Show? Ó. Bruno acertou. Quem acertou? Vamos ver. Bruno. Caroline. Tá? Restante aí do pessoal e todo mundo acertou. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais... Ah, acabou. Vamos ver? Ó. Isso mesmo, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. Número 3. Ó. Número 3. Número 3 é quem? Número 3 é quem? Encerna as cavidades reticulamia para as masculinas. Enzimas que se tem de vida de lipídio. Pólicos hormônios sexuais. Mônio da musculina feminina. Também é responsável pela desintoxicação do organismo. Eu falei, ó. Transforma alguns medicamentos e álcool substâncias menos tóxicos. Descrição mais fácil. Lá no fígado. Né? E a número 4. Né? Letra D. Muito bem. Show? Beleza? Fecha aqui. Vamos para fazer mais outra aqui. Vamos lá. Fazer mais outra aqui para a gente aqui. Vamos lá. Uma guia. Vamos aqui. Vamos lá. Fazer essa primeira questão aqui. Está aparecendo aí para todo mundo? Vamos lá. Deixar para a gente fazê-lo. Ífiso 10, 2016. Vamos lá. As células animais possuem estruturas citoplasmáticas denominadas organelas. Vírgula. Que permitem a sobrevivência celular. Ponto. Associa as organelas e suas funções apresentadas a seguir. Então aqui tem a organela que tem a função. Vamos lá. Então a número 1 aqui é proxomos. A número 2 é o centríolo. A número 3 são os lisossomos. Professor, qual é a função do lisossomo? A função do lisossomo é justamente o quê? Fazer o processo de degradação. Degradação ali de substâncias. Então ela consegue degradar ali algumas substâncias ali da célula. Inclusive também ela consegue degradar... Como é que se posso falar? Células ali mortas, né? Digitalizadas. Isso ele consegue fazer. Que a gente também chama de digestão celular. O lisossomo ele faz isso. Número 4. Complexo golgeniense. É o de golgen. Número 5. Retículo endoplasmático não granuloso. Ou seja, é o liso. Então vamos ver aqui, ó. Função. Formar cílios e flagelos. Qual desses cinco aqui, qual que tem a função de formar cílio e flagelo? Leia aqui e vai marcando. Quem tem a função de formar cílio e flagelo? Quem é? Boa. Sem triulos. Não é isso? Sem triulos. Boa. Eles vão formar cílios e flagelos. Muito bem. Então, ó. Cadê? Então, aqui, ó. O número 2. Que é o centríolo. Tá correlacionado com o número 1. Sim ou não? Então, ó. Aqui ele já até deu uma resposta, né? Aqui tu já mata, né? Ó, 1 é o número 2, né? Aqui tá falando a letra B que 1 é o número 3. Né? Também não tem nada a ver. Então, ó. Vamos lá. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Ó. Ah, como é que é? Ih, rapaz, entendi nada. Ah, tá, tem que ser em ordem. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Não tem problema, não. Ó, vamos ver, ó. Número 2 aqui é o número 1. Tá certo. Letra B tá falando com o número 2. Não. Número 2 de centríolo. 2 aqui em numeral romano. Né? É o 2 aqui em... Da forma escrita. Esqueci aqui o nome. É rápido, né? Então, ó. A letra A cai fora. A letra D cai fora. E a letra E cai fora. Então, cai fora A, D e A, E. E cai fora a letra A. Então, só ficou a B e a letra C. Então, vamos lá, ó. Número 2. Tá no 2. Tá no 2. Número 2, centríolo, tá aqui no 1. Formar cílios. Não é isso? Formar cílios e flagelos. Correto? Não, ó. Letra D, né? Letra D aqui. Só sobrou a D. E a... Ah, perdão. Perdão. Então, só ficou a A e a D. Desculpa, tá? Então, ó. Centíolo formar cílios e flagelos. Muito bem. Então, ó. Vou até escrever aqui pra gente, ó. Vamos ver. Tá todo mundo aqui na letra D? Vamos ver? Vamos tirar a prova real. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Número 1, 5. Peroxomos, né? O peroxomos decompor a água oxigenada, né? Ou também chamado de peróxido de hidrogênio. Esse é o termo correto. A água oxigenada a gente chama de peróxido de hidrogênio. Tá? Peróxido de hidrogênio também conhecido como água oxigenada. Tá? O que que acontece? Os substratos ali daquela célula, a gente tem a formação desse peróxido de hidrogênio. Então, aquilo ali é altamente, como é que se fala? Tóxico a minha célula. Então, tem um peroxomo. O peroxomo, ele tem, ele é semelhante ao papel ali do lisoossomo. A diferença é que ele consegue quebrar essa água oxigenada, né? Fazendo um processo que a gente chama de catalase. Grave isso aí. Catalase. O que que é a catalase? A catalase é justamente uma enzima catalase, tá certo? A catalase é justamente uma enzima que consegue o que? Que consegue, tá? Quebrar a água oxigenada, também conhecida como peróxido de hidrogênio. Grave esse nome. Peróxido de hidrogênio. Por que, professor? Porque algumas provas, tá? Algumas provas ali mais técnicas, né? Voltada ali pra tua área. Ele vai chamar de peróxido de hidrogênio. Ele não vai falar algo oxigenado. Tá? Então, eu consigo quebrar esse camarada aqui através de um processo que a gente chama de catalase. Inclusive, tá? Inclusive. Inclusive, tá? Algumas bactérias, tá? Do gênero gram-positivo. Ok? Elas também conseguem fazer esse processo de catalase. Onde a gente vai chamar essas bactérias de catalase gram-positivas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show catalase de gram-positivo. Sei lá, em microbiologia. Grave isso aí. Quando você chegar em microbiologia, teu professor, tua professora vai falar desse negócio de catalase positiva ou catalase negativa. Show? Então, ó. Vamos lá. Então, o que que acontece? O peróxido, ele quebra aqui a água oxigenada. Tá certo? O número dois é o número um. Tá? Que é o quê? Que é a forma que tá falando que o centríolo, ele forma sírio. Número três, lisossomo. O que que o lisossomo ele faz? O lisossomo, ele vai fazer o quê? Ele vai realizar a digestão celular. Um processo que a gente chama aqui de autofagia. Esse é um dos processos que ele faz, né? Autofagia. É um deles, né? Ele consegue fazer isso aqui. O retículo endoplasmático liso, pô. Isso aqui a gente tá batendo direto. O que que ele vai fazer? Fabricação de lipídios. Então, qual o correto que a gente ficou? Letra D. Beleza? Tranquilo? Então, quem marcou a letra D, tá certinho. Então, é a letra D. Show? Beleza? Vamos pôr mais outra aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui o meu melhor. Ah, tô. Não. Ah, beleza. Vamos ver essa daqui, ó. Vamos lá. Pode ser que eu fechar. Vamos aqui, número 2, ó. Fascismo 2014, medicina. Maneiro, ó. O esquema representa uma célula eucarionte. Eucarionte possui a eucarioteca, né? Divisão das organelas, animal. Vamos lá. Supondo tratar-se de uma célula produtora de secreção lipídica. Maneiro, hein? Maneiro, hein? E proteica. As organelas citoplasmáticas envolvidas diretamente na síntese desse muco estão indicadas na figura pelos números. Jesus, e aí? E aí? E aí? E aí? Qual é o que você vai marcar? Isso é boa. Essa questão aqui é boazinha. Qual que tu marcaria? E aí, pessoal? Tá me ouvindo? Tá me marcar qual? Se fosse tu. E aí? Fui na cozinha rápida. Perdi a pergunta. Vou com a Carolina. Vamos lá, ó. Olha aqui, Bruno. A pergunta tá aqui, ó. O esquema representa uma célula eucarionte. Tá aqui. Supondo se tratasse de uma célula produtora de secreção lipídica e proteica, as organelas citoplasmáticas envolvidas diretamente na síntese desse muco estão indicadas na figura pelos números. E aí? Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que entender é quem são esses caras. Vamos aqui, ó. Vamos lá, ó. Número 1. Ó. Número 1 tá aqui. Número 1 desse maluco aqui, ó. Vamos lá. Quem é o número 1? Quem eu tenho aqui? Nucleolo. Nucleolo tá aqui. Número 1 é o Nucleolo. Certo? Eu tenho o Nucleolo. Eu tenho o Ribossoma aqui. E aqui, ó. Onde tá essa linha. Membrana nuclear. Então, o número 1 eu tô falando do núcleo dessa célula, ó. O núcleo da célula, ele tem secreção lipídica e proteica? E aí? O núcleo de uma célula, né? De uma forma resumida. Ele tem síntese proteica lipídica, o núcleo da célula? Tem ou não tem? O Bruno falou que não tem. Restante aí da turma. Tem ou não tem? Ele faz isso? O núcleo da célula? Não. Não faz. O núcleo da célula não faz. Então, o número 1 o quê? O número 1 tu descarta. O número 1 joga fora. Então, ó. Quem tu ia descartar? Letra C. Letra E. Não é isso? C e E cai fora. Vamos ver outro aqui. Vambora, ó. Vamos lá. O número 2. Ó. A extensão da membrana nuclear, eu formo quem? O retículo. O retículo o quê? O retículo. Boa. O retículo endoplasmático rugoso. No retículo endoplasmático rugoso. A gente consegue ter... Como é que se fala, meu Deus? Até esqueci. A gente consegue ter síntese ali proteica? Consegue ou não consegue no retículo endoplasmático rugoso? Consegue. Então, o 2 aqui está certo. Vai marcar lá. O 2 está certo aqui. Sim ou não? Sim. A gente consegue. Né? É porque, pô, rapaz. Mas está tão ruim. Então, ó. No 2 aqui a gente consegue ter. Né? Nesse camarada aqui, ó. Deixa eu ver quem é. Está tão miudinho aqui a imagem. Ó. Deixa eu ver onde a César está apontando. Está apontando mais aqui. Tipo o ribossomo, né? Mas é ribossomo aqui. Ó. Nesse camarada aqui. Quem eu tenho? Eu tenho ribossomo aqui? É, ribossomo. Isso mesmo. Tem ribossomo aqui presente no retículo endoplasmático rugoso. Ribossomo. Consegue fazer síntese proteica? Sim ou não? Consegue ou não consegue? Consegue. Não consegue? Consegue, pô. Né? Então, aqui eu consigo. Então, ó. 2 e 3 aqui, por enquanto, está certo. Mas vamos ver outras aqui. Vamos lá. Olha só. 2 e 3 aqui está de show de bola. Vem aqui, ó. Vamos lá. Se você reparar bem, né? Se você reparar bem aqui. Ah, está certo. É isso mesmo. Eu tenho aqui, ó. Como se fosse, tá? A derivação desse camarada. Está bem aqui ao ladinho, ó. Tem a derivação desse camarada aqui. Só que, você maluco aqui, ele não tem nenhum tipo de ribossomo aqui a ele. Quem eu tenho esse camarada aqui? Se eu não tenho ribossomo, eu quem? O retículo endoplasmático liso. Né? Ele, portanto, pode ser chamado de retículo. Retículo. Endoplasmático liso. Ou não granuloso. Tudo bem? Tem esse nome aí. Eu escrevi aqui na caixa de diálogo para você. No retículo endoplasmático liso, eu tenho síntese de proteína? Não. Mas eu tenho síntese de quê? No lipídio. Dê a resposta. No retículo endoplasmático liso, quem eu tenho? Eu tenho síntese de? De? Lipídio. Né? Sim ou não? Sim. Né? Então, aqui, ó. Retículo endoplasmático o quê? Né? Liso aqui. Então, 4 é esse maluco aqui. Vamos ver agora aqui, ó. Vamos lá. 4, 5. Mitocôndria. Mitocôndria faz isso? Secreção lipídica e proteica? Ele faz isso? Proteína não, perdão. Mitocôndria, ele faz isso? Não. O que que mitocôndria ela faz? A TP, né? Ela consegue fazer uma coisa que a gente chama de glicólise. Né? É isso que ele vai fazer. Então, ó. 5 aqui cai fora. Número 6. A número 6, quem é que é essa seta que tá apontando? Quem é essa daqui? Quem é que sabe? Bem aqui, ó. Quem eu tenho aqui nessa região? Quem é que sabe me responder? Quem eu tenho nessa região aí? Membrana, membrana plasmática. Boa. A Carolina acertou. Membrana plasmática. Eu tenho síntese proteica? Eu tenho síntese de lipídio na membrana plasmática? Não. Os retículos, eles produzem isso porque isso será transportado aonde? Para a membrana plasmática. Então, o número 5 e 6 está incorreto. Né? Vamos lá. O número 6, né? O número 7. Esses aqui, ó. Cadê? Vamos lá. O número 7 aqui que eu tenho. Esses aqui é como se fosse um peroxomo, né? É um peroxomo isso aqui. Nesse aqui eu não tenho. Eu não consigo ter nada disso aqui. Peroxomo eu não consigo fazer síntese lipídica nem proteica. Número 8. Né? Isso aqui é como se fosse um centríolo. Também não tem. Agora, quem é esse camarada aqui cheio de vala? Né? Ele... Ah, é. Quem é esse camarada que ele tem isso aqui, ó? Ó. Ele tem uma parte côncava e ele tem uma parte convexa. Quem é? Quem é que tem isso aqui? Tem uma parte côncava e uma parte convexa. Quem é que tem? Tá? E no meio dessas partes eu tenho uma cisterna. Quem é que... Quem é que... Quem é esse cara? Quem é que sabe? Ninguém sabe, não? Esse é o macete. Se você ver ali uma organela, que eu tenho uma parte côncava, sorriso pra baixo, e convexa, sorriso pra cima, se você reparar, forma vários seis. Se de complexo, de... De quê? De golgi. Isso é macete, tá, gente? Macete pra vocês gravarem. Tem uma foto ali. Por exemplo, igual a prova que esses caras fizeram. Tá ali. E você olha aquele troço, meu Deus do céu. Me ferrei. Né? Acabou. Não ferrou, não. Só você olhar. Eu tenho uma parte convexa. Perdão. Tenho uma parte côncava. E imediatamente uma convexa. E na parte côncava e convexa eu formo um espaço entre um outro. Esse espaço a gente chama de cisternas. Ele é complexo de golgi. Seco, 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 seco. Complexo de golgi. Tá? O que é que complexo de golgi ele faz? O complexo de golgi, ele faz ali... O transporte, ele faz, né? Ele vai fazer ali as vesículas. Mas também algumas substâncias proteicas. O complexo de golgi, ele também consegue ele sintetizar. Muito pouquinho. Mas ele consegue sintetizar sim. Então veja. Qual foi as estruturas aqui que a gente conseguiu verificar que faz esses troços? É a número 2. É a número 3. Não é isso? Me corrija aí. Tá certo? Tá, não tá? A número 4. E qual é a outra? A número 1. É 10, não. Número 9. Correto? Então, qual foi a alternativa aqui? Letra A. Letra B de bola. Show? Vamos conferir. Vamos ver se tá certo esse troço, não? Vamos ver. Número 2, né? Vamos ver. Ai, meu Deus. Vamos ver. Cadê ele? Número 1. Produto de secreção comum que tem sua porstância. Reticulandoplasmático rugoso. Indicado pela figura 2 e 3. Enquanto a parte lipídica é sintetizada pelo reticulandoplasmático liso. 4. O complexo de gosto tem a função de modificar e eliminar a secreção no interior das vesículas. Tá certo. Então, a alternativa é a letra A. Letra B de bola. Show de bola? Tranquilo? Isso aqui é boazinha, né? Ou não? Essa questão é boa, hein? Questão é boa, hein? Vou fazer questões assim pra gente treinar. Já é? Tranquilo? Quer perguntar alguma coisa? Que eu vou fazer mais duas. Aí a gente para. Tá tranquilo até aí? Ou não? Fala pra mim aí, vocês aí. Tá com dúvida? Tá com dúvida, Bruno? Fala aí. Vou abrir a dúvida aí. Pode falar. Tá com dúvida, Bruno? Tá com dúvida. Tá com dúvida. Tá com dúvida. Vou te falar. Ah, tá, beleza, tranquilo, show, show de bola. Vamos aqui pra mais uma, vamos lá. Restante aí, tá todo mundo boa? Caroline, Clara, Aline. Aline, tá de boa? Tá entendendo direitinho? Tauane, Vitória. Tá tranquilinho? Rafaela também. Tá de boa? Vocês gostam quando eu passo sem exercício pra vocês fazerem, né? Vocês gostam quando eu passo exercício e eu explico assim em cima? Vocês acham que aprende mais assim? É mais fácil pra vocês entenderem quando a gente faz assim? Do que só ficar falando, 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 falando? E vem cá, vocês anotam, cara, as coisas que eu fico falando aqui, direto, aqui pra vocês? Ou vocês não anotam nada? Pode deixar, eu coloco pra vocês assim, tá? Show, eu vou fazer isso aí. Vou fazer isso, eu vou preparar aqui alguns exercícios aqui pra gente. Ó, eu vou mandar pra vocês. Tá? Vou deixar já alguns exercícios esquematizados. Já é? Vamos fazer mais outro aqui, ó. Sei que já são 9 e 3 aí pro pessoal. Sei que vocês vão trabalhar amanhã o restante aí, mas vai acabar agora. Ó, vamos lá. Mas vamos fazer aqui comigo, pô. Fica quieto não, pô. Faz aí também. Vamos lá, ó. FMC 2020. Vamos lá. Ih, senhora. Vamos lá. Em alguns vírus, o envelope é formado pelas camadas fosfolipídicas. Vamos lá. Presta atenção nisso aqui, ó. Essa aí é aula de microbiologia, hein. Já tô adiantando a matéria pra vocês, hein. Já tô adiantando a matéria. Vou estudar microbiologia? Vai. É maneiro? Eu gosto. Eu acho legal, pampa. É coisa beça? Muita. Muita coisa. Meu irmão, vou, tipo, falar uma coisa pra você. Anatomia é a matéria mais fácil que você teve. De lá, meu irmão, você é só pauleira. É citologia, microbiologia, parasitologia, bioquímica, hematologia. Imunologia. Meu irmão, de lá pra frente é só pauleira. De lá pra frente é só coisa mesmo aprofundada. Mas é maneiro. O curso técnico de patologia, eu gosto muito. Né? Eu acho muito legal o curso de... Eu gosto de chamo de patologia, né. Mas é análise clínica. É um discurso que eu acho muito bacana. Tô puxando o saco de vocês, não. Até que assim eu não me dão nada. Vocês só me dão, só problema. Você só me perturbar, pô. Não dá um dinheiro, pô. Nem 20 reais pra eu comprar uma coxinha do Hagato, vocês não. É um monte de porco pra caramba. Mas é legalzinho. Ó. Vamos lá. Deixa eu te falar aqui um negócio aqui. O que que é... O que que ele falou aqui mesmo? Deixa eu só... Vamos lá. O que que é um envelope? Tá? Presta atenção. Não vou entrar muito em detalhes não, mas é só pra você entender. O que que é um envelope... Ô, meu pai. O que que é um envelope viral, né. Envelope viral. O que que é um envelope? Vamos lá. O vírus, tá. Nem todo vírus é aquele que se aprendeu lá na tua escola. O teu professor desenhou como se fosse uma pirâmide, né. E aí ele tem várias perninhas, né. Nem todo vírus é assim. Quer dizer, nenhum vírus é assim. Cada vírus tem uma divergência. Esse tipo de vírus que é desenhado muito na escola é um vírus que a gente chama de bacteriófago. Bacteriófago, pra quem não sabe, é um vírus que ele entra dentro da célula bacteriana. Tá? Isso é importante. Ah, é, professor? É. Tá? É bom que tu tira uma onda lá quando tu for escrever e tu fala assim, pá. Entendeu? Tu tira uma onda lá na sala de aula. Então, o que que acontece nisso aqui? O vírus é um dos micro-organismos mais pequenos que tem no mundo. Ele é muito pequeno. Ele é tão pequeno, ele é mais pequeno que uma bactéria, perdão. E tem vírus que é menor do que outro vírus e tem vírus que são maiores do que outro vírus. E tem vírus que infecta até outro tipo de vírus. Que isso? Sim. Antigamente, vírus, né, vem do latim que significa veneno. Mas há pouco tempo, pouco tempo que eu falo de 200 anos, os vírus, eles eram chamados, antes de se chamar de vírus, eles eram chamados de vírus infiltráveis, devido a sua grande capacidade de infiltração. Então, em telas, em tecido, assim, eles conseguem penetrar. Então, o poder de disseminação do vírus é muito maior se comparado com o das bactérias. Caramba, eu não sabia disso não. Então, você está sabendo agora. Mas, conforme foi falando vírus infiltráveis, vírus infiltráveis, essa palavra infiltrável ela caiu em deslouso e hoje em dia a gente só chama de vírus. O que é importante você saber? Câmara, ela deu um delay aqui. O que é importante a gente saber? O vírus, no interior dele, a gente tem o material dele. A gente tem uma coisa que a gente chama de RNA ou DNA viral. O RNA viral ou o DNA viral. Só a nível de conhecimento, o DNA viral é diferente do DNA humano. Por quê? Porque o DNA dos vírus, eles não seguem a mesma regra da gente. Como assim? O DNA, a gente sabe que são duas fitas, né? Proteicas, são duas fitas ali, proteicas que vai fazer a junção, né? Tiamina, guanina e por aí vai. Então, o que que acontece? No vírus, eu posso ter um DNA com uma única fita, que é isso, sim. Ou um DNA com duas fitas, tá? Isso pode acontecer. A mesma coisa também segue no jogo se esse vírus, ele tem um RNA. O RNA com fita dupla ou o RNA com fita única. Isso acontece. E a nível de conhecimento, os vírus que são de RNA, o poder de contaminação e de desenvolver doenças é muito maior se comparar com o vírus que tem apenas DNA. Por quê, professor? Porque o RNA do vírus, ele tem um grande poder de penetração na célula hospedeira. Célula hospedeira é a célula onde ele vai infectar. Por quê? Porque ele consegue justamente fazer a sua replicação através da transcriptase reversa. Essa é a enzima que eu ia falar na última aula que eu esqueci de falar. Transcriptase reversa é uma enzima que alguns vírus possuem, aonde ele consegue o quê? Ele utiliza o DNA da célula para fazer a sua replicação. Como assim? Ele utiliza um RNA dele que vai mandar uma mensagem para a minha célula. Esse RNA nós chamamos de RNA mensageiro. Ou também conhecido como RNAM. Quando vocês virem essa sigla, significa RNA mensageiro. Então, o que ele faz? Não tem ali a molécula de DNA? Não uma ponte ligando outra, essas pontes de hidrogênio. Ele manda o RNA para a célula. Então, ele é malandrão. Ele manda uma fita semelhante ao RNA da tua célula. E o que a tua célula faz? Ela começa a fazer as ligações. Quando ela faz a ligação, o que vai acontecer? Eu tenho ali o RNA viral. Então, o vírus faz isso no meu corpo. Só que esse RNA dele... Cara, isso são curiosidades que eu estou trazendo para vocês. Só que esse RNA dele é justamente o quê? Protegido como se fosse um material glicoproteico. Esse material glicoproteico a gente chama de envelope. Então, o envelope, dependendo do conteúdo que está ali formando aquele envelope, é onde a gente vai ter a morfologia dos vírus. Alguns podem ser em formato esférico, outros podem ser em formato ovalado, outros podem ser em formato triangular e por aí vai. Então, é ele que dá a morfologia do vírus. Então, o que acontece nisso aqui? O envelope viral, eu ia falar gripal, é semelhante essa caneca aqui que eu estou segurando. Tudo bem? Tranquilo? Dentro dele aqui, eu tenho justamente o RNA e essa capa aqui é o envelope. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola que está protegendo esse material. O que acontece? Esse envelope... Nossa, simplesmente fala gripal, é viral. Corrige aí. Esse envelope viral, o que ele vai favorecer? Ele favorece o quê? A penetração do vírus na célula. Então, é uma ponte de fixação do vírus na célula, para que ele possa ali fazer o processo de replicação. Não é multiplicação, é replicação. O que é replicar? Cópias iguais. Multiplicação, o quê? Aumento da população, mas de maneira o quê? Diferenciada. Então, veja. Já te expliquei tudo isso. Ele está falando para a gente que esse envelope, que agora você sabe o que é, ele é formado por camadas fosfolipídicas, derivadas da célula do hospedeiro. Isso é verdade. O vírus, ele consegue fazer isso. A maioria dos vírus, inclusive o corona, que a gente chama de vírus envelopado, o vírus, ele só é envelopado a partir do momento que ele entra dentro do teu corpo. Fora dele, a gente chama de não envelopado. E os vírus envelopados, são mais fáceis de você destruir com água e sabão. Por quê? Porque o sabão, ele tem uma substância o quê? Que faz a lipase, ou seja, a quebra de gordura. Como a membrana plasmática é feita de gordura, o detergente consegue matar ele. Por isso que a higienização das mãos é muito mais adequada, é muito mais adequada, Flávio. É mais adequada do que você utilizar álcool a 70%. É, professor, lógico. Entre lavar a mão e passar álcool, lavar a mão é muito melhor. Você pode perguntar. Pode perguntar para qualquer médico aí, pesquisa aí no YouTube que você vai ver. Isso não é besteira o que eu estou falando, não. Não pode você tacar álcool, tacar álcool, tacar álcool na tua mão o tempo todo, isso é maior... Não é que seja furado, mas é desnecessário. Não adianta você tacar a mão suja e você meter álcool. Não adianta porcaria nenhuma. Aí comprove mesmo que você não sabe nada. Então não tem nada a ver. Então veja. Então, ele está falando isso aqui. Aí está falando, porém, porém, nessas membranas estão inseridas glicoproteínas, cujas sequências de aminoácidos estão codificadas no genoma viral. Muito bem. Sendo assim, essas proteínas de superfície... Ligo a proteína. São sintetizadas e processadas respectivamente aonde? Letra A. Nos ribossomos livres e no complexo de Golgi. No complexo de Golgi, no retículo endoplasmático liso. Liso? Se você marcar isso, pelo amor de Deus, né? Letra B, já até te ajudei. Nos polissomos livres e no retículo endoplasmático rugoso. Lógico que não, né? Letra B e letra C estão erradas. No retículo endoplasmático rugoso e no complexo de Golgi. No retículo endoplasmático liso ou no complexo rugoso? E aí? Ó, já vou já matar todos esses caras aqui. Letra E não é. Letra C também não. Nem letra B. Ficou entre a letra A e a letra D. Presta atenção que essa pergunta é diferente da da outra que você fez. E aí? Qual que você vai marcar? Letra A ou letra D? Letra D. Pensa aí. Essa pergunta é diferente da outra, hein? E aí? Estou apertando ali. Deixa eu só virar a palheta aqui do ar-condicionário, tá detonando minha garganta aqui, pera rapidinho. Pronto, voltei. A palheta aqui do ar-condicionário que tá virando pra cá, pô, tá detonando minha garganta. E aí, ó, Caroline, Aline, Bruno, todo mundo tá na D. E o restante de vocês aí? A pergunta é diferente da outra, então cuidado que isso é uma pegadinha também. E aí, vamos ver? Vamos lá? Pô, professor, você não deixa nem a gente falar. Vitória, e aí, qual que tu vai marcar? Vitória e Tauane, então vocês vão marcar qual? A OD, pô, a OD não tem, pô. E aí? É um ou outro? Vai lá, letra A. Vamos lá. Olha só, aqui que tá pegadinho, ó. Estão inseridas glicoproteínas. Muito bem. Veja só, sendo assim, essas proteínas de superfície são sintetizadas e processadas aonde? Vamos lá, síntese e processo. Não é um processamento desse camarada. Se é um processamento, a gente sabe que vai ser no complexo de Golgi, lógico. Isso que tá entre a letra A e a letra B. Então, o complexo de Golgi tá certo. A questão toda tá em relação a rebossomo livre no retículo endoplasmático rugoso. O que que acontece? Eu tenho a formação aqui de glicoproteínas, no retículo endoplasmático rugoso, eu consigo ter o que? A síntese de proteínas através do ribossomo, certo? E nesse local, o que que acontece? Acontece justamente que é a função de novas substâncias. Eu consigo sintetizar aminoácidos e proteínas ali naquele local. Nesse caso aqui, qual seria a questão? Retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi. Vamos ver se eu tô falando certo ou errado? Vamos lá, vamos tirar a prova real. Cadê? Ó. As proteínas virais são produzidas no retículo endoplasmático granuloso e rugoso e encaminhadas ao complexo Golgi, responsável pela modificação e embalagem dessas glicoproteínas. Resultado? Letra D de bola. Nossa, D de bola. D de dado. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Dóla. É, pô. Dóla. 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 Ele tá caro pra caramba. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Gostou? Aprendeu? Aprendeu? Ficou com dúvida? Show? A batata tá assando, hein, Anitta? Tá assando a batata. A batata tá queimadinha. E olha que não é festa junina, hein? É, a minha tá... Tá cansado, pô. Vou mandar tomar copalavitã pra você que tá demais. O que que acontece nisso aqui? Vamos lá. A síntese proteica, né? A organela que ela consegue fazer a síntese da proteína, né? Foi isso que eu balei um pouco. Beleza. A organela que ela vai fazer a síntese da proteína é o quê? O ribossomo. O ribossomo ali livre ali, ele consegue fazer isso. Agora, a organela que ela vai ter, justamente, né? O processo de... Além de fazer a... Ela estimula a síntese proteica, né? E naquele interior eu consigo fazer a junção de proteína, de glicoproteína, de aminoácidos. Quem é? Rediculandoplasmático rugoso. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a diferenciação entre um e outro. Vocês que estão fazendo lá o resumo lá, tá? Ah, não. Eu liberei. Não, não. Não liberei pra vocês, não. Eu vou liberar outra página pra vocês, mas... Calma que não é pra fazer resumo agora, não. Que fala justamente sobre isso. Sobre reticulandoplasmático e organela citoplasmática. Eu vou... Eu vou deixe fragmentar e vou mandar pra vocês. Tá? Faz até uma boa. Tá? Ali tá falando tudo bonitinho pra vocês. Mas eu escrevi tudo... Tudo... Tudo direitinho. Beleza, meu camarão? Nossa. Já cabeçou... A língua já tá ruim já. Camaral, dólar... Enfim. A barcemoninha aqui tá batendo legal. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Quero ver isso aí. Tranquilinho? Deu pra pegar todo mundo? Show? Ó... Quarta-feira a gente tá aí de novo. Se Deus quiser. Tá? Quarta-feira a gente... A gente vai prosseguir com a matéria. Eu vou... Como se diz? Vou fazer alguns exercícios e mandar pra vocês. Já é? Depois eu vou mandar aula lá no YouTube. Outra coisa também. Isso eu nunca falei não. Pô, tô criando um canal... Aí, meu canal tá crescendo, tá? Ó... De 1 inscrito foi pra 84 inscritos. Pô... Já dá já um... Já dá um joinha aí. Tu conhece algum amigo teu aí de faculdade, de escola? Anuncia lá o meu canal lá. Compartilha lá. Vê se os caras tão gostando ou não. Entendeu? Se ele ver que eu tô falando alguma besteira, desafia aí. A gente faz um debate aí maneiro aí. Não esculacha... Esculacha pessoal aí. Esculacha pessoal aí. Já é? Tranquilo? Compartilha lá. Pô, quebra um galho aí, pô. Não faz nada pra mim, pô. Quebra lá um galinho, né? Já é? Ó... Pra começar a ganhar de dinho... Tem que ter 1.000 inscritos. Então... De 84 falta pouco, pô. Falta quanto? O que é que falta aí? Falta quanto? Falta 10... Aí... Falta... Falta 916 inscritos, pô. Rapidinho. E 4.000 horas de vídeo. Tu falta... 4.000 horas... Falta pouco. Falta pouquinho. Tá? Falta quanto, professor? Falta 3.000. Então, ó... Mas é um futuro próspero. Tá ganhando dólar, pô. Te dou até um presente pra você. Eu compro até um Ferrero Rocher pra vocês aí. Depois, já? Aí vocês dividem entre vocês aí. Tranquilo? Tranquilão? Compartilha lá o canal... O canal lá. Manda lá pro pessoal. Lá ver se o pessoal vai gostar ou não. Aí tu comenta lá. Pô, tu vai me ajudar pra caramba. Tô gostando de fazer esses troços assim. Aí eu vou ver se depois eu faço... O vídeo mesmo específico lá pro canal lá. Um deles eu quero falar sobre diabetes. Que vai correlacionar... A... O coronavírus com a diabetes. Tá? Por que que o... O maluco que tem diabetes... O coronavírus... Mata ele. Arrebenta com ele tudo. Já é. Isso é maneiro. Depois eu vou... Vou preparar. Agora não. Porque eu tô cansado pra caramba. Mas depois eu vou preparar esse material pra vocês aí. Valeu? Lá no YouTube. Nem aqui na aula de vocês não. Depois, né? Nem agora não. Porque eu tô cansadão. Já é. Tem que ficar lendo de novo. Tem que ler e reler. Tá? Eu vou preparar lá e pô. Curte lá. Vai me ajudar a beça. Já é? Tranquilo? Gente. Obrigado aí por tudo aí. Tá? Desculpa pelo horário. São nove e vinte e dois. Tá? Vai dando uma estudada. Não desanima não. Eu sei que tá cansativo. Tá cansativo pra caramba. Eu sei que tá. Pô. Né? Cabeça não aguenta mais. Eu entendo vocês. Porque eu também às vezes fico assim. Né? Mas é força que carona já tá acabando. Vinte e três agora. Semana que vem. Acabou. Dezembro. Dezembro. Natal. Ano novo. Acabou. Dormir vinte e um. Vida nova. Se Deus quiser. Que a gente não aguenta. Mas o aninho. O aninho horrível foi esse. Caraca. Que aninho complicado. Né? Mas aí. Pô. A gente tá bem aí. Se Deus quiser. Pô. Esse aninho. Nossa senhora. A gente pensou que o Deus me dizia. Não foi horrível. Esse foi pior, cara. Né? Fica. Fica. Eu sei que fica cansativo. Pô. Não sei. Imagina eu também. Pô. Preparar material. E corrigir notas. Essas coisas todas. É um saco. Tá? Mas não desanima não. Já é. Não desanima não, pô. Vai. Pô. Tá no inferno. Abraço capeta. Entendeu? Vai embora. Mês que vem, cara. Acaba o ano. Não desanima. Cara. Nem mês que vem, velho. Uma semana. Já é dezembro. Entendeu? Vinte e três. Falta uma semana. Dezembro. Acabou. Entendeu? Nossa aula vai até dia dezoito. Então, pô. Está lá de dedos. Já é? Tranquilo? Desanima não. Vai. Vai. Vai na tua. Eu vou postar lá os vídeos lá que o pessoal pediu na quarta. Da de quarta. Dou uma olhada aqui. E da de hoje pra vocês. Já é? Tranquilo? Aí tu compartilha lá. Manda lá pro pessoal. Ver se tá direitinho ou não. Manda pro pessoal também comentar. Pô. Isso vai me ajudar pra caramba. Eu tô gostando de fazer esses trocinhos assim. Acho legalzinho. Valeu? Beijo aí pra todo mundo aí. Abraço pra todo mundo. Fica com Deus, tá? Boa noite aí pra vocês. Bom descanso também. Tá? E amanhã um ótimo trabalho nesse caso, né? Algum de vocês venham trabalhar. Tá bom? Fica aí todo mundo na paz aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fica com Deus aí. Valeu. Vou embora.